Clifford, lembra quando você era um filhote? Um filhote, dois filhotes juntos vão estar O do meio é vermelho, é fácil de encontrar Sou pequenino, fico com você Mil aventuras, vamos juntos viver Quero te ver sorrir, vamos nos divertir Três bigatinhos, quatro, cinco, seis É o Clifford aprendendo mais uma vez Sou pequenino, mas sou tão capaz Os meus amigos dizem que eu sou demais Todos devem saber que o amor faz crescer O amor faz crescer Clifford, o cachorrinho O monstro do 3B Pra trás pessoal, e agora a minha famosa maravilhosa bola de pelo Muito boa, Flor Isso não é nada Olha só minha mega barrigada Uau, essa foi demais, Zu O que você vai fazer, Clifford? Bom, eu não sei Eu só ia ficar aqui sentado porque eu... Legal, e como você chama isso, Clifford? Sei lá, eu não sei de tropeção É uma super escorregada É mesmo? Ei, Violeta, você também sabe algum truque? Ah, sei Olha como eu fico totalmente parada Ei, Clifford, meu pequeno vermelhinho E aí, Norberto? Vejo que está ganhando novos vizinhos É, e a Emily Elizabeth diz que estão se mudando pro apartamento bem do lado do nosso Não diga Será que eles têm algum animal de estimação? Espero que não seja nada que faça barulho, que pule ou fale muito Uma tartaruga seria bom Bem, por que não vamos dar uma olhadinha? O que foi isso? Eu não sei, Zu Eu nunca ouvi nada parecido com isso antes Bom, com certeza não foi uma tartaruga Saiam da frente! Ele está atrás de mim, está atrás de mim Alguém pode me falar se ele está atrás de mim? Quem está atrás de você, Norberto? Bom, eu não cheguei a ver direito Eu tenho quase certeza que o bicho do seu novo vizinho... É um monstro O monstro! O que é um monstro? Oh, por favor Que tipo de monstro, Norberto? Bom, você sabe Do tipo normal Grande, piluto, dentes enormes Deu pra entender? Ah, que bonitinho Tudo bem Tudo bem Eu não sei desenhar direito Mas vocês não estão conseguindo captar a mensagem Qual a mensagem, Norberto? Certo Escute, pequeno vermelhinho Monstros comem coisas como nós No jantar Quer saber? Eu vou entrar Talvez não seja uma ideia tão ruim Vejo vocês na janela O que é isso? Eu não sei Mas caiu da caixa dos vizinhos novos É bem pontudo Olha, parece um dente E um dente gigante É um dente louco! Muito bem Esse dente Exatamente de que tamanho ele era? Mais ou menos assim Não, era assim Não, era assim Não, era assim Escutem aqui Vocês podem se decidir? Era mais ou menos do meu tamanho Então o monstro também deve ser gigantesco Isso não é nada bom O que nós vamos fazer? Eu tive uma ideia Vamos fazer uma tocaia É quando a gente se esconde e vigia um monstro Eu vou ficar com o parapeito da janela E vocês ficam com o corredor E lembrem-se Nunca, sob nenhuma circunstância Nunca Deixem que ele os veja Você viu alguma coisa? Ainda não Hum, mas que cheiro é esse? Isso é peixe Vamos ver Olha, tá lá naquela sacola Hum, nossa o cheiro é tão gostoso Acha que a gente devia procurar o monstro atrás da porta? Estamos numa tocaia Não podemos deixar ninguém nos ver Bom, e o que você acha, Flor? Ahn, hum, Flor? Flor? Cadê a Flor? O monstro pegou ela Espera, você não pode entrar aí Então o que a gente vai fazer? Parece que o monstro pegou a Flor Será que ela entrou no apartamento? Oh, não Aquele barulho de novo Isso não é nada bom Adivinha, Clifford Os novos vizinhos me convidaram pra ir lá Mas eu não posso te levar comigo dessa vez Mas a mamãe disse que eu podia levar uma foto sua e da Violeta pra mostrar ao chão É o nome do menino A Emily e a Lisa, a Betty vai entrar no apartamento do monstro Eu tenho que ir com ela pra proteger Ahn Essas fotos estão boas Tchau, Clifford Eu já volto Por favor, desculpem a bagunça Gostariam de beber alguma coisa? Isso parece ótimo E aí, vocês são do Japão? Bom, a minha mãe e o meu pai nasceram lá Mas eu morei a vida toda na Califórnia Clifford, mas o que é que você tá fazendo aqui? Esse é meu cachorro Acho que ele também queria te conhecer E aí, Clifford, tudo bem? Tá tudo bem, não vai te machucar O que são essas coisas, Chum? Eu coleciono coisas do mar Isso aqui é um dente de tubarão Ah, que legal! Eu quero ser um biólogo marinho e estudar os animais do oceano Dá uma olhada, eu já tenho um monte de livros sobre isso Nossa, eu acho que quero ser uma veterinária Ou talvez tocar música Puxa, é mesmo? Eu adoro música também Olha só, esse aqui é meu shakuhachi É uma flauta japonesa Clifford, o chum tá tocando a flauta dele Não, ele tem razão, eu sou péssimo Na verdade, eu tô começando a aprender a tocar Mas você tem que ouvir a minha mãe Ela é muito boa Escuta, vamos pedir pra ela tocar pra gente Onde ele tá? Cadê o monstro que pegou a flor? Não era um monstro, era uma flauta Uma flauta Mas espera um pouco, isso não dá medo É, e o dente pertencia a um tubarão O chum tem uma grande coleção de coisas do mar Oh, esse Norberto Eu acho que nunca existiu um monstro Mas então, cadê a flor? Eu liguei pro número na coleira pra avisar onde ela estava Mas ninguém atendeu Miau Essa gatinha foi o primeiro vizinho que veio visitar a gente A minha mãe adora gatos Bom, a flor é uma ótima ajudante E quando cai um pedaço de peixe Ela limpa na hora Mãe, você pode tocar a flauta pra gente? Por favor Eu gostaria muito de ouvir Tá, tudo bem Eu não acredito que você estava aqui comendo peixe Enquanto eu achava que o monstro tinha te comido Ah, não, Zu Não tem monstro nenhum aqui, não Só um monte de peixe bem gostoso Ei, Norberto Ah, que bom, vocês estão bem Eu achei que tinham virado comida de monstro É claro que não, seu pássaro bobo Não tem nenhum monstro E aquele barulho terrível de monstro gigante Ah, bom, sabe, mais ou menos assim Só que não, não, não tão bonito assim É uma flauta, Norberto A mãe do chum deve estar tocando agora E o dente pertencia a um tubarão Não a um monstro E eu estava comendo peixe Puxa vida Os seus vizinhos bem que tentaram fazer a gente acreditar Que tinha um monstro de estimação, não é? Norberto Tá bom, tá bom Pode ser que eu tenha exagerado um pouco Acho que todos nós exageramos É, a gente devia ter conhecido melhor os vizinhos Antes de decidir como eles eram Tomara que eles ainda queiram ser meus amigos Oh, não se preocupe, Cleifor Para um bichinho tão pequeno Você tem muitos amigos Isso mesmo Aham Com certeza Catastrofe Violeta, Violeta Eu tenho grandes notícias Você trouxe outra cenoura pra mim? Não, melhor que isso Você trouxe um monte de cenouras pra mim? Não tem nada a ver com cenouras Ah, não? Oh, então desculpe Isso não me interessa Mas, Violeta A Flore e o Zu vão passar o fim de semana inteiro com a gente Ah, Flore e o Zu Aqui? No fim de semana? Isso Obrigada pelo aviso Não diga onde eu estou Tá bom? Cleifor Os gatinhos chegaram Que legal Ele é muito jovem, Violetinha Ele vai aprender Diga oi aos nossos hóspedes Miau 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 Olha só que bonitinho Vocês ficaram felizes em se ver Eu vou pra casa da Nina fazer minha lição de casa Mas eu deixei a comida dos gatos do lado da sua na cozinha Cuide bem dos nossos hóspedes Enquanto estiver fora, tá, Clifford? Ah, você vai emprestar os seus brinquedos Isso é ótimo Dá pra ver que você vai ser um ótimo alfitrião, Clifford Tá bom, pessoal Até breve Divirtam-se Isso vai ser demais Vai mesmo Vamos brincar de pega-pega Jogar bola e fazer lanche E o que vocês querem fazer primeiro? Eu peguei algumas coisas pra gente brincar Uma bola Não deixa a bola fugir Eu pego Toma isso Puxa, isso foi muito legal O que mais você tem? Essa meia Ai, que meia legal E o que mais? Tem esse mordedor? Sai agora Bom, tem alguns brinquedos no meu baú Esse é o meu brinquedo favorito E essa é aquela corda que eu ganhei da Emily com o popom E esse é o meu osso de borracha Isso foi legal É, cadê o resto dos brinquedos? Eu acho que isso é tudo Ah, é tudo? O que vocês acham da gente fazer um lanche? É mesmo, eu tô morrendo de fome Ah, essa é uma boa ideia, mas Não vamos arrumar a bagunça primeiro? Podemos fazer isso depois O último ao chegar na cozinha é uma sardinha pobre Bom, tudo bem Eu acho que a gente pode fazer o lanche agora Que gostoso Ah, o seu também parece bem gostoso A gente pode comer um pouco? Ah, claro Gostoso mesmo Que gostoso Obrigado, Clifford De nada Agora vamos brincar mais Tá com você Tá com você Pessoal, pessoal Ah, tá bom Você me pegou Pessoal, eu posso Brincar um pouco com vocês Eu tô aqui Será que vocês dois querem brincar agora? Ah, gente Vai, vai, vai Eu vou te pegar Não, não Não, não Não, tá com você Espera um minuto Ah 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 Gente, pessoal Esse é o meu brinquedo de aplicar favorito É o primeiro brinquedo que a Emily Elizabeth me deu É muito especial Tenho cuidado Assim vai quebrar Foi muito legal Deixa eu tentar também Ah, vai arrebentar, gente Isso, pega Ah, é meu Não deixe escapar É o pé Volta, meu brinquedo Ih, vocês dois, parem com isso Cuidado Esse é o brinquedo favorito do Clifford Se peguei Ei, pessoal, talvez a gente pudesse brincar com aquela meia de novo, foi divertido Clifford não vai pedir pra eles pararem? Mas são os meus hóspedes Mas eles vão acabar estracando Toma isso Isso Cuidado, por favor, pessoal Meu brinquedo de apertar Você tem toda razão, Clifford É um brinquedo muito legal O que vocês querem fazer agora? Vamos brincar de pega-pega Tá com você Tá com você Tá com você Clifford Ah, não, Zu, obrigado Eu não tô afim de brincar agora Tá bom Então tchau Tá com você Não, tá com você Lamento pelo brinquedo, Clifford Ah, obrigado, Violeta Por que deixou eles fazerem isso? Porque eles são os meus hóspedes E os meus amigos Belos amigos Parece que eles não se importam com seu brinquedo nem com seus sentimentos Eu acho que eles não perceberam Mas eles deviam Puxa vida Ei, Clifford Tem certeza que não quer brincar? Não, não agora A gente veio brincar com você ao fim de semana Qual é o problema? O meu brinquedo favorito não faz mais barulho Ah, ele tem razão A gente fez isso? Bom, ele não quebrou sozinho Puxa, Clifford A gente quebrou seu brinquedo favorito Sentimos muito Sentimos muito De verdade? Claro Aham Acho que a gente se empolgou demais por ficar aqui A gente só tava pensando em se divertir E acabamos agindo como péssimos hóspedes É, e amigos ainda piores Obrigado, gente É, esse foi um passo na direção certa A gente promete cuidar direito dos seus brinquedos E vamos ajudar a arrumar a bagunça Uau, obrigado Vamos lá, vamos começar O último a começar a limpar é um prato de leite azedo Legal O que você quer fazer agora, Clifford? Bom, eu queria brincar de pega-pega Mas vocês são os hóspedes Claro, mas agora somos bons hóspedes E amigos ainda melhores, então Tá com você Tchau 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 Ter brinquedos é muito divertido E eles são ainda mais divertidos Quando você divide com seus amigos Oi, Jorge, quer brincar? Ah, mas é a sua bola mais nova Tem certeza? Claro que tenho certeza Não dá pra jogar bola sozinho, né? Então tá Flor Zu Vem cá Estamos brincando com a minha bola nova Ah, que legal Isso sim é que eu chamo de diversão O Clifford e eu sabemos que brincar é muito mais divertido Quando a gente divide com os amigos E é por isso que a nossa lição de hoje é dividir Ah Versão Brasileira Vox Mundi Tchau 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 Tchau